Eu sou a última... e... mesmo... Mas que droga! Calma, calma, calma... Está tudo bem. Ei, estou falando com você. Está me ouvindo? Pode me matar, se quiser. Você não é divertido. Oh... Isso sim é uma obra preta. Deixa eu pintar o chão com o seu sangue. Adeus. Adeus, garoto no céu. E nós diz-me... Eu irei me ficar. Ah... Ora, ora, ora... O que temos pra nós, minhas crianças? Sabe de uma coisa? Estou entediado. Mas a noite é uma criança. Mas o que é você? Ah... Você quer brincar? Então vamos brincar. Quem é você, moleque? Quem sou eu? Ainda quer saber quem sou eu? Não... Não existe. Te faça lembrar. Morra! Não faça isso, gente. Lembre-se de mim, você. Eu sei quem sou. Sou o novo homem. A vingança do que eu sou. Onde eu passo a morte é certo. Eu sou... O Capaúris Vermelho.